Olá, saudações, como vai? Meu nome é Giovanni Braga, eu falo aqui do estado do Espírito Santo. Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, aperta o tal do sininho aí e vamos tentar fazer esse veículo crescer, que é muito difícil fazer um canal crescer. Nossa Senhora! Mas vamos falar sobre intolerância religiosa no Brasil e no mundo. O mundo é intolerante. A intolerância religiosa aumenta, mas nós precisamos saber conviver com ela. Eu vou ler um artigo para vocês falando do que é intolerância religiosa e vou mostrar um vídeo de um pastor quase sendo agredido na Avenida Paulista, o maior desrespeito com ele. Agora nós precisamos saber também o que ele disse na Avenida Paulista, mas o que nós temos é apenas a agressão de um determinado cidadão com esse pastor. A intolerância religiosa é o termo que descreve a atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e desenvolver a respeitabilidade pelas práticas e crenças religiosas de terceiros ou a sua ausência pode se constituir uma intolerância ideológica ou política, sendo que ambas têm sido comuns através da história. A maioria dos grupos religiosos já passou por total situação numa época ou outra. Enfim, intolerância religiosa. Perseguição nesse contexto pode se referir a prisões ilegais no passado, mas antes disso tudo, de fazer essa leitura sobre intolerância religiosa, eu vou mostrar esse vídeo que demonstra muito bem a intolerância religiosa. Vamos tentar aumentar aqui. Eu vou limpar a bunda com essa merda. Eu vou limpar a bunda com essa merda. Eu vou limpar a bunda com essa merda. Eu pregui com você. Eu peguei por amor a palavra, eu peguei por amor a palavra, eu peguei por amor a palavra, eu peguei o tempo todo amando ele, eu peguei amando ele sim senhor, eu não acredito, ele falei de amor, eu não acredito, depois disse que o Brasil é o Brasil, lá e foi lá e foi nada, a macuma ninguém desrespeita a macuma, ninguém desrespeita pouca vergonha, diga galera, Deus está vivo, Deus está incendenado, mas é condenado, Deus está vivo, mas é condenado aquela praga, o teu Deus está condenado, pelo meu Jesus, pelo meu Jesus, pelo meu Jesus, aleluia! Vamos ver de novo o vídeo Sala da minha frente 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 Você vai despedir a atenção né? Defende isso aqui Eu limpo a bunda com essa merda Você vai fazer o que? Eu vou limpar a bunda com essa merda Reperto 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 Bom Apareceu algumas imagens do WhatsApp aqui, mas dá para você ver, vamos ver de novo Eu peguei por amor a mão Eu peguei por amor a mão Eu peguei por amor a mão Show de bola Eu peguei o tempo todo de amor Eu peguei o tempo todo amando ele Bom, vamos lá Intolerância religiosa na Avenida Paulista, São Paulo Uma das maiores cidades do planeta Uma das maiores cidades do Brasil Uma das maiores cidades do Brasil Uma das maiores cidades do planeta realmente Uma das maiores cidades da América do Sul Enfim, o mundo todo conhece São Paulo Uma cidade gigantesca Uma cidade Uma pluralidade humana gigantesca Uma cidade cheia de problemas Uma cidade terrível que é São Paulo Cidade essa que eu sou apaixonado Faz um bom tempo que eu não vou lá, mas eu amo São Paulo Enfim E repleta de intolerância religiosa O pastor está na rua fazendo oração dele E ele é simplesmente atacado Por essas figuras ali Eu não sei o que aconteceu Então, entendemos que o espaço é público E esse espaço as pessoas podem utilizá-lo do jeito que elas quiserem Desde que elas não venham atingir a honra e a moral do outro A partir do momento que o pastor está no meio da rua Fazendo a sua oração Respeitando aquele espaço E não atingindo outras religiões Tudo bem Mas a partir do momento em que ele diz Que ele fala De outras religiões Como por exemplo a religião de matriz africana Isso também é uma intolerância religiosa Isso também é uma intolerância religiosa Se ele está no espaço O espaço é público Ele pode fazer o que ele quiser Entre aspas Então precisamos respeitar as pessoas A Avenida Paulista é celeiro de manifestações É celeiro onde acontece a Parada Gay de São Paulo Que é uma manifestação legítima Que deve ser produzida Mas existe uma grande diferença Entre a Parada Gay de São Paulo E um pastor solitário fazendo uma oração no meio da rua A Parada Gay de São Paulo Ela traz 300 bilhões de pessoas Atrapalhando o trânsito da cidade de São Paulo Eu não sou contra a Parada Gay de São Paulo Nenhuma rua pública A Parada Gay de São Paulo tem que acontecer Num espaço adequado Como por exemplo Onde acontece o Carnaval de São Paulo A Parada Gay de São Paulo Deve ter uma data específica E as pessoas E os coordenadores Deveriam cobrar ingresso Para a Parada Gay de São Paulo E o dinheiro deveria ser revertido Para a comunidade LGBTQIA+, Pessoas doentes, pessoas carentes Para os transexuais idosos Que já não tem mais esperança Que passaram a vida toda discriminados Agora fazer uma Parada Gay no meio da rua Atrapalha o trânsito de São Paulo As pessoas morrem Às vezes no trânsito de São Paulo Porque é muito difícil para chegar no hospital Uma ambulância E o pastor no meio da rua Um só É abordado dessa forma De agressiva Nós precisamos Conviver com a diferença Não é só no Brasil Que existe a intolerância religiosa Se nós formos pegar a história Esses homens que se explodem Em nome de Allah Existe intolerância religiosa Existe fanatismo religioso Maior do que esse O verdadeiro O verdadeiro servo O verdadeiro religioso Ele consegue Conviver com a diversidade Com a pluralidade humana Com as diferenças É ser ser Jesus Cristo Jesus Cristo é assim Jesus Cristo Ele consegue Conviver com a democracia Com a pluralidade social Dando liberdade para cada um escolher seu caminho Mas aqui Mas aqui Nesse mundo difícil Nesse mundo desgraçado Nós precisamos de legislação De legislar pela democracia De legislar pelo direito De cada população De cada sujeito De cada indivíduo Que circula pelas ruas A parada gay de São Paulo Ela deve acontecer Num espaço aberto Num espaço fechado Onde acontece o carnaval de São Paulo Mesma coisa A caminhada dos passos de Jesus Não pode acontecer Em via pública Porque atrapalha O trânsito de São Paulo Ah não E esse pastor Fazendo a sua oração Ele tem todo o direito dele De estar nas ruas Desde que não ofenda Outras religiões Compartilhe nossos vídeos Se inscreva no canal Aprenderemos a conviver Com a democracia religiosa Você que é pai de santo Você que é evangélico Você que é católico Você que é budista Você que não acredita em nada Conviver com as nossas diferenças Isso acontece sem fanatismo E entender que todo ser humano Ele é passível De pecado De corrupção E que na igreja católica Nós temos os grandes pecadores A história da igreja católica É uma história Feita de pecado Que a igreja evangélica Também possui seus pecados Horrendos Espalhados por aí E que precisamos Conviver com nossos pecados E com as nossas diferenças Porque não existe santo Porque não existe santo Nessa terra Todo mundo Traz Na sua história Algum tipo de pecado Alguns pecados São menores São inofensivos E outros Pecados São horríveis São muito cabeludos E geralmente E geralmente Essas pessoas Que se convertem A algum tipo De religião Elas trazem Na sua herança Os seus pecados Cabeludíssimos E muitas vezes Também não trazem Pecado nenhum Muitas vezes Elas simplesmente Se convertem E mantém O seu fundamentalismo Religioso Por adorarem isso E o fundamentalismo Religioso É um direito De cada um Também exercer Entenderemos que Democracia Religiosa Deve ser Colocado Como ponto De estabelecimento E de resolução De nossas relações Respeitaremos Cada um Para a obtenção De nossa felicidade Compartilhe nossos vídeos Meu nome é Giovanni Braga Até mais ver Obrigado